Quem não pode ir com a maloca não atiça o maluqueiro Residência! 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 Olá! Boa noite a todos! Hoje é 10 de maio, a gente está começando aqui mais um sarau Poesia da Hora E o intuito desse sarau é trazer um pouco de arte, um pouco de cultura, um pouco de música Pra vocês e pra todo ser humano que merece um pouquinho É uma válvula de escape, né? Quando a gente ouve música, quando a gente ouve coesia É tão bom, é tão gostoso, faz um bem ganado pra nossa aula Então, bem-vindos a todos, obrigado aí pela atenção, vocês que estão aí Obrigada, pessoalmente, valeu! Quem lá atrás estiver a fim de participar também, o palco é aberto Quem tiver coesia... Residência! Residência! Residência!